Música Estou tranquilo, assim como eu estava tranquilo também semana passada Oi, oi, oi Então, eu estou tranquilo desde quando eu cheguei aqui Estou tranquilo também quando vem as críticas Tá bem? Pode continuar E eu sei que o atacante é um dos jogadores que vão ser sempre um dos mais cobrados dentro de campo Mas agora eu estou feliz, eu estou com uma média de um gol por partida Hoje, se eu não me engano, eu sou o artilheiro do campeonato Espero continuar ajudando o Botafogo E o mais importante em relação a isso tudo é que o Botafogo está aí um dos líderes do campeonato Então, acho que o time está bem e isso me deixa mais confiante e mais feliz Durante os treinamentos da semana eu via que o Márcio pegava você e o Samuel durante o jogo contra a Portuguesa Fazia muita jogada, insistia muito com você e o seu rendimento nos treinos estava muito bom Porque a gente acompanha ali, você estava, tanto é que na quinta-feira o Márcio, na sexta do Márcio Boa, irmão, tá bom, tá bom, continua assim Ele conversou com você, houve uma conversa para ele te passar essa tranquilidade Para que você quando teve as oportunidades de ter marcado os gols contra a Portuguesa Ficasse um pouco mais tranquilo? Houve esse papo com o Márcio ou ele não conversou com você? O Márcio está sempre conversando com a gente, o Márcio já me conhece, já não é de agora Se você parar para pensar nesses três jogos que eu joguei Eu, alemão, não tive uma chance clara de gol Igual o Samuel teve ou igual o Serginho teve E eu não tive essa chance Claro que a torcida estava pegando um pouquinho no meu pé Às vezes a torcida pegava no meu pé com razão Às vezes eles cobram, eles esperam muito de mim E eu sei que eu posso dar essa retribuição para eles e para a equipe E esse jogo da Portuguesa demonstrou isso daí Nessa adeus eu consegui fazer esses gols logo de cara Que ajuda muito a nossa equipe durante o jogo Fazer logo esses gols com poucos minutos jogados Então isso nos dá uma confiança muito grande durante a partida Espero continuar tendo esse aproveitamento De quando aparecerem essas chances Poder guardar esses gols e seguir fazendo gols e seguir ajudando o Botafogo Isso aí vai me ajudar muito e vai ajudar muito o Botafogo O próximo jogo todo mundo fala E não sei se você tem acompanhado um pouco Torcedores, redes sociais, mas todo mundo fala Pô, agora a gente ainda está, é o último colocado Somo pontos, tem menos 11 gols sofridos O Botafogo precisa fazer saldo Mas a gente sabe que do outro lado também tem profissionais que vão vir aqui Querendo estragar a festa da torcida do Botafogo Como é que vocês estão lidando com essa partida do Guaratinha, tá? Que ainda não somou pontos e é o lanterna do grupo Olha, para ser bem sincero O time que jogou se reapresentou hoje Então vai ser uma semana que a gente vai pensar muito nesse jogo Mas aqueles que acham que vai ser fácil Que já está ganho Está muito enganado Porque a gente tem que respeitar sempre o que está lá do outro lado O futebol tem dessas Não adianta a gente entrar no sono Ou entrar já pensando que ganhou Porque aí que está o erro Acho que a gente tem que entrar da mesma forma que a gente entrou contra a portuguesa Respeitando o adversário Eu, por falar nisso Eu joguei no Guaratinha Getá Eu respeito muito o Guaratinha Getá Fui muito feliz É uma judiação Esse time está passando por isso Tem um carinho enorme Então jamais eu vou discriminar o Guaratinha Getá Muito pelo contrário Eu vou entrar com muito respeito E espero que o Guaratinha Getá Não nesse jogo Mas espero que o Guaratinha Getá cresça no campeonato Porque de verdade eu torço muito por esse time Eu tenho um carinho Eu tenho essa gratidão Então eu, alemão, eu vou respeitar muito E tenho certeza que meus companheiros também vão respeitar Então tomara que o Guaratinha Getá Dê a volta por cima Claro que nesse jogo não Mas espero que ele dê a volta por cima no campeonato Eu não quero que o Guaratinha Getá caia Só para fechar da minha parte Em relação ao time do Botafogo Tem surpreendido muita gente Pela campanha que está fazendo até agora Se o Botafogo é hoje no grupo O adversário a ser batido ao lado do Guarani E o que o Botafogo precisa manter para ter essa pegada Até a final que a gente sabe que é muito longo no campeonato Olha Modéstia à parte eu acho que o nosso time é muito bom Eu acho que o nosso time é um time a ser batido sim E não só eu falo isso aí Como todos aqueles que jogaram contra a gente E que vão jogar Todos estão falando que o nosso time é muito qualificado E isso tem muito com a qualidade do elenco E com principalmente com a qualidade da comissão técnica Com o Marcio Fernandes O que o Marcio Fernandes fez com o time São poucos treinadores que eu vi fazendo É um treinador que tem uma qualidade enorme É um treinador de um time grande Então eu confio muito nele E modéstia à parte o nosso time é um time a ser batido sim Eu não tenho Claro que a gente respeita muito os outros adversários Porque pode acontecer a gente perder A gente perdeu para o Erechim Então pode acontecer Mas se a gente continuar jogando Da mesma forma que a gente vem jogando Eu acho que tem tudo para ser o time do campeonato Ah, falei que era a última Mas eu só mais uma, Limão Eu não vi isso no jogo contra o Boa Esporte Quando você saiu, você saiu bravo Foi feita uma pergunta na coletiva Eu sinceramente não vi Por isso que quando perguntaram Eu não soube responder se você tinha saído Porque você viu que era o seu nome Ou porque você tinha cobrado Um rendimento melhor seu dentro de campo Como é que foi aquilo que na semana a gente não conversou Mas você se cobrou muito ali Ou você ficou nervoso com a saída? Não, eu fiquei chateado O time estava ganhando Só que eu, dentro do campo Eu estava infeliz com o meu desempenho Mesmo o time ganhando Eu queria estar jogando melhor Eu queria fazer gols Eu queria ajudar mais a equipe E naquele jogo as coisas não estavam dando certo Mas não estavam dando certo para mim Não para o time Então eu estava me cobrando muito E é claro que o torcedor que vem em campo Ele também enxerga o jogo Muitas vezes o torcedor tem razão Muitas vezes também eles não têm razão De pegar no pé Ou começar a xingar Eles acham que eles têm o direito de xingar E ninguém tem o direito de xingar ninguém Eu não tenho o direito de xingar o cara que trabalha ali E assim eles também não têm o direito de me xingar Mas eu estava bravo com a minha atuação mesmo Eu acho que eu poderia ajudar muito mais O Botafogo dentro daquela partida Entendeu? Então quando eu saí de campo Eu saí de campo P da vida Porque eu não consegui jogar o meu futebol Dentro daquela partida Então na hora que eu saí Eu saí de cabeça quente Fui direto para o vestiário Quando eu cheguei no vestiário Eu parei para pensar E falei Não, não, não Não é justo Eu vou voltar lá Tanto é que eu peguei e voltei para o vestiário Voltei para o banco de reservas Então do mesmo jeito que o pessoal viu eu saindo E me criticou Eles também têm que reconhecer E falar assim Pô, ele reconheceu o erro dele e voltou atrás Então isso aí é uma questão de humildade Ele reconheceu Porque as pessoas podem errar Mas as pessoas têm que reconhecer o erro Então naquele momento eu reconheci o erro E voltei atrás Porque aqui dentro do vestiário A gente tem uma família É um grupo Sem querer mentir Sem falar nada Porque estão na frente das câmaras Não Esse foi um dos times Um dos grupos Que eu trabalhei Melhor Muito bom esse grupo de trabalho Então ali eu errei E voltei atrás Me arrependi e voltei atrás Então a torcida do mesmo jeito que critica Ela tem que valorizar o erro Valorizar essa humildade A gente tem que valorizar o erro A gente tem que valorizar o erro